Fala galera do mal, beleza? Aqui é o Drunk Master com vocês, trazendo o Tanjo Defenders e a Quest Demoníaca Mensal, galerinha, aqui ó. Como vocês podem ver, cara, eu tenho 38,40, cara, eu não consegui pegar esse fucking peixe unicórnio do capeta, cara, eu não consegui pegar essa bosta, cara. Então, cara, pra mostrar pra vocês, cara, olha esse daqui, cara, isso que eu já abri uma caralhada de box e não consegui, cara, então podem ver aqui, tá, eu não peguei mais, eu não tive não dá muito tempo de pegar mais, mas fora eu já abri mais de 30 box e não ver esses dois, então eu tenho mais, tem quanto aqui, 3, 6, 8, 16, 32, eu tenho 32 chances de vir essa maldição, cara. Então, bora lá, cara, bora. Bora lá, bora lá, bora lá, vamos ver. Ó, o primeiro já foi. Aí, filha da puta, no primeiro, caralho, demônio, quer ver? Aí, ó, o cara abre 900 box, não vem com um puta no pernilzinho. Aí, o cara junta 32 e vem nos dois primeiro. Aí, tem que enfiar o dedo na furia e rasgar, velho. Tá, beleza, ó, o primeiro peixinho, ó, vamos ver o pé, deixa eu fazer aqui, ó, quer ver? Ó, o peixinho. Hum! Fupa, filha da puta! Isso aí, caralho! E já veio o guevo aqui, ó, já, 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 já tá na mão, já tá na mão. Olha, ó, já deu um questzinho, eu peguei o bagulho mensal. Ô, filha da puta! Caralho, isso daí, ó, meu, que quest demoníaca, velho. Eita, Giovanna, olha, até que enfim, ó, aí, ó, pet, vem uma bosta, né? Imagina assim, ó, uma coisa decente, ó, mas eu imagino assim, ó, uma coisa decente, né? Mas só pra não quebrar o o ritmo, vamos ver agora, clicando, anoizadamente, quantos, quantos outros Premium Foods eu conseguiria, cara, olha, cara, olha, cara com quatro, né, velho, olha, eu adoro esses random, esse sistema random da Joco, que maravilha, né? Vamos lá, olha, vem um food fucking bom lá, o de 300 milhão de XP, olha, olha isso aí, olha aí, olha isso aí, ela quase conseguiu uma quest dentro, olha, 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 olha esse random, olha esse fucking random, velho, olha isso aqui, veio um, falhou, veio um, falhou, veio três seguintas, fuck the random, tá, bom, pelo menos eu consegui inho, ideia, ת aí, tá aí, ó, o pet fucking demoníaco mensal, agora é, é, é correr pra, pra upar ele, como vocês podem ver, eu tô quase upando, a, a, espadinha aqui, pra, o, pro, pro próximo, pro próximo tier, Obviamente o ult não muda o que só muda o dano E quem sabe acho que a área dele Então basicamente Pra quem ainda não viu Vou mostrar a Q Basicamente o ult é o mesmo Não altera É isso aí Quem sabe eu só posso alterar um pouco o dano e a área Mas de resto é a mesma coisa Não altera Então não mais seria isso, galera Um vídeo rapidinho só pra mostrar A abertura das boxes de food Que eu fiz Valeu, falou e Abraço